Olá cheirosos do YouTube, quem fala é Luiz Jordão e eu trouxe pra vocês aqui galera 10 perfumes nacionais com preço super barato Aqui nós teremos perfumes da Natura, da Água de Cheiro, perfumes da Lágua de Fiore e alguns perfumes contratipos, tá? Todos eles perfumes frescos para o verão e com preço super barato, beleza? Então pra saber essas indicações que eu trouxe pra vocês, fica até o final do vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta aí papai Eu trouxe pra vocês hoje um tema muito pedido por vocês inscritos, tá? Eu separei aqui galera 20 perfumes aproximadamente, tá? 10 perfumes nacionais e 10 perfumes importados E eu farei aqui 2 vídeos, esse será o primeiro vídeo Logo após esse terá a parte 2 Nessa parte 1 eu trago pra vocês 10 perfumes nacionais com preço super barato para o verão Então pra vocês que me pedem perfumes pro calor, perfumes pra esses dias quentes que estão fazendo com preço acessível Eu trouxe aqui 10 perfumes nacionais E pro próximo vídeo teremos também alguns perfumes importados baratos, tá? Então aqui vai rolar contratipos e também perfumes importados com preço legal, beleza? Bom galera, vamos lá sem mais delongas Começar aqui o nosso top Quero desde já lembrar a vocês que os parceiros do canal onde eu adquiri esses perfumes estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Então caso você queira comprar, ver os cupons de desconto e tudo mais que nós temos aqui de benefícios do canal é só olhar, rolar a telinha pra cima e olhar aqui na descrição, tá bom? Bom, o nosso décimo colocado é o perfume Hadouken da casa Everlast, tá? Quero lembrar a vocês que dos perfumes que eu trouxe aqui pra esse vídeo todos eles eu gosto bastante porém eu coloquei aqui na ordem dos cheiros que eu mais gosto dos aromas, das fragrâncias que eu mais gosto, beleza? No entanto, de toda a minha coleção eu filtrei aqui 10 perfumes todos eles são bem legais e a maioria deles já tem resenha completa aqui no canal com exceção de um ou outro, a maioria tem resenha esse daqui, por exemplo, tem resenha então caso você queira saber mais notas, evolução, fixação, projeção toda a evolução das notas do perfume pra que ocasiões ele deve ser utilizado assista a resenha com mais detalhes se eu for falar tudo isso aqui o vídeo fica com mais de 20, 30 minutos fica muito longo então eu decidi aqui mostrar de forma um pouco mais rápida em alguns perfumes eu posso falar alguma coisinha mas sem alongar demais, tá bom? então esse perfume aqui, gente o Hadouken é uma fragrância energética uma fragrância muito oceânica muito fresca ele foi feito baseado no jogo de videogame o jogo Street Fighter, beleza? é um perfume que traz toda a nostalgia dos games aí pra nós e a Everlast junto com a marca tentou trazer esse golpe, né? que é o golpe Hadouken que é um golpe azul um golpe energético um golpe de energia pra esse perfume eles conseguiram foi assim, missão completa o perfume realmente, gente é muito gostoso é uma fragrância muito aquática muito energética é fresca maravilhosa para o verão, beleza? essa é a nossa décima posição em nossa nona posição o perfume que eu recebi recentemente e gostei muito também é uma fragrância bem casual legal pra todas as horas pro trabalho principalmente e pro dia a dia neste verãozão é o perfume High Steel Blue da marca High Steel, beleza? esse perfume é muito bacana e pra quem curte o perfume Polo Blue o Aqua de Gil vai gostar bastante deste cara aqui ele segue bastante esse estilo olfativo, tá? é um perfume que me agrada demais fica aí nossa nona posição dos perfumes nacionais baratos para o verão, beleza? em nossa oitava posição um perfume que só não fica em posições melhores por conta do desempenho, tá? ele peca um pouco no desempenho não fixa, não projeta tanto mas o cheiro é sem dúvida um dos melhores se fosse só pelo cheiro ele estaria entre o top 3 sem dúvida, beleza? mas contando um pouquinho da questão do desempenho ele caiu um pouquinho aqui nas posições bom, é o perfume Humor à Vista da Casa Natura gente, esse perfume realmente é maravilhoso é o lançamento da Natura do ano de 2018 ele foi inspirado num drink que se chama Moscou Mill é um drink que tem muito gengibre muito limão algumas especiarias e um frescor maravilhoso esse perfume aqui realmente é encantador é um dos cheiros que eu mais gosto de toda a minha coleção dos meus perfumes nacionais bom pessoal em nossa próxima posição também um perfume que traz o mesmo ponto citado do Natura Humor à Vista é um perfume maravilhoso um perfume inspirado nos perfumes Versace Purome Aludium Sport segue mais ou menos essa linha olfativa porém peca também um pouquinho no desempenho na minha pele fixa aproximadamente 5, 4, 5 horas também mas assim gente são perfumes na média de 80 reais esse daqui você encontra acho que por esse preço 80 ou 90 reais tá? são preços baratos né? então até que tá ok em questão de fixação e projeção porém ele poderia fixar um pouquinho mais poderia também projetar um pouco mais mesmo sendo dentro deste preço beleza? então galera é um perfume gostoso tá? uma fragrância cítrica frutada na abertura com aquele toque um pouco mais encorpado um pouco mais sensual no fundo é uma fragrância que remete bastante como eu já havia dito Versace Purome e Allure Home Sport tá? em nossa sexta posição é um outro perfume falamos aqui do Sacrato número 40 que é um contratipo gente inspirado no 212 New York City da Carolina Herrera essa linha da Sacrato ela chegou recentemente na minha coleção e chegou já ocupando lugares legais aqui no meu top beleza? eu gostei bastante desse inspirado já usei ele algumas vezes nesses dias mais quentes aqui em São Paulo e é uma boa indicação pra você que quer um perfume pra ir pra academia praticar esportes pro dia a dia pra toda hora especialmente pra dias bem quentes ele tem bastante inspiração tem boa qualidade de projeção e fixação também eu falo com mais detalhes na resenha mas na minha pele aproximadamente aí 5, 6 horas também é um perfume que custa R$89 tá? preço super bacana utilizando o cupom aqui do canal que é o cheirosos do Youtube sai por um preço legal então assim gente vale bastante a pena beleza? bom galera chegamos nos nossos 5 melhores perfumes baratos nacionais para o verão aqui eu vou mostrar pra vocês dos meus cheiros das fragrâncias que eu tenho na minha coleção quais são os meus preferidos e antes de continuar eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal então pare o que você tá fazendo role a tela pra cima aperte o botão inscrever-se deixa o seu like nesse vídeo ative o sininho de notificação compartilha esse vídeo pros seus amigos no Whatsapp no Facebook nas suas redes sociais que ajuda bastante o canal a crescer beleza? estamos na saga agora rumo aos 40 mil inscritos então é muito importante que você ajude o canal cada vez mais quero te convidar também a me seguir lá no Instagram quem me segue lá já sabia que eu ia postar isso lá tem conteúdo exclusivo tem bastidores aqui do canal tem sorteios exclusivos também então é muito legal me seguir no Instagram arroba Luiz Jordão Perfumes beleza? já fez? já me seguiu? já deixou o seu like aqui no vídeo? então podemos continuar o nosso top bom pessoal em nossa quinta posição um perfume que é nacional mas que tem cheiro que tem cara de perfume importado estou falando da fragrância Vete 312 da Láqua de Fiore eu não tive oportunidade de usar ainda tanto este perfume o que é uma pena porque na verdade sempre chega coisas novas e eu às vezes não consigo usar tanto as coisas que eu quero usar eu acabo sempre tendo que testar as novidades pra fazer resenha pra vocês e tal mas gente esse perfume aqui com certeza é um cara que vai ter destaque nos meus usos nesse ano de 2019 quero trazer pra vocês também a resenha dele em breve resumidamente ele tá aqui na minha pele ele tem uma nota de vetiver maravilhosa e o vetiver é uma nota que eu gosto muito tá? apesar de não ser um perfume tão fresco eu acho que ele traz assim um toque mais despojado um toque mais casual e o vetiver ele apesar de ser um cheiro de raiz de terra pra mim ele traz um certo frescor ele traz aquele cheiro de terra molhada de chuva na terra eu gosto muito dessa nota tá? e pra mim esse perfume ele é colocado com outras notas verdes com outras notas frescas ele me remete a uma coisa de limpeza de banho então nós podemos colocar aqui um perfume um pouquinho mais sofisticado um pouquinho mais chique dentro dessa lista de perfumes mais frescos ele não é um perfume tão fresco assim pro calorzão mas pode ser usado até mais a noite ou de repente pra um shopping pra um encontro vamos dizer assim pra noites de verão tá? e até pra dias também que não estejam tão quentes assim mas que estejam por volta de 30 até 30 graus podemos dizer de 20 a 30 graus tá? de temperatura beleza? eu gosto bastante dele o vetiver é muito muito bem feito é um vetiver de bastante qualidade tá? e é uma nota que a gente vê geralmente em perfumes importados então esse perfume ele tem uma cara de importado ele tem uma cara de algo mais sofisticado beleza? eu gosto bastante dele e recomendo também pra vocês em nossa quarta posição gente um perfume que ele também não é tão tão fresco assim como outros que eu mostrei mas que também pode ser utilizado especialmente em noites de verão um perfume mais baladeiro mais sensual com um apelo mais voltado pra isso pra sensualidade é a fragrância Huracan da Lamborghini esse perfume gente ele é bem parecido com o Versace de Lanblue que eu fiz inclusive um vídeo ontem com as meninas e ele foi um dos maiores destaques do vídeo tá? e realmente é muito legal ele é um perfume que traz frescor e ao mesmo tempo traz sensualidade beleza? bom gente em nossa terceira posição olha só o tanto que eu já usei desse perfume esse daqui eu usei muito esses dias já usei um dedo inteiro dele é o contratipo número 42 inspirado no Aqua de Gil de Giorgio Armani postei resenha desse cara há dois dias atrás vale muito a pena você assistir inclusive do 212 que eu falei agora há pouco também postei resenha esse perfume gente é muito bacana ele traz um grau bem legal de similaridade com o original e eu falei mais detalhes dele na resenha tá? te convido a assistir lá mas ele é aqui a nossa terceira posição em nossa segunda posição temos aqui o perfume Kayak Aero da Natura galera esse perfume está no meu top desde o ano passado ele atravessou um ano eu também não tive tanta oportunidade assim de usar esse perfume ainda tá? você pode ver que eu usei pouco ele mas já está na minha coleção faz tempo só que neste verão e neste ano eu vou usar esse perfume ele já está na minha lista já está separado até na parte da frente do meu armário pra eu pegar e usar mais ele nesse verãozão inclusive eu estou indo pra praia amanhã e eu vou levar esse cara na minha mala vai ser um dos perfumes pra usar no calorzão na praia ele tem muito disso né? a inspiração do perfume tem tudo a ver com praia com verão é uma fragrância bem fresca bem aromática com notas oceânicas com notas frutadas é um perfume realmente maravilhoso que eu recomendo pra vocês beleza? e em nossa primeira posição também o perfume da Sacrato tá? esse daqui é o número 47 que é contratipo do Allure Home Sport tá? e esse é um perfume gente o Allure Home Sport no caso é esse contratipo também que tem o mesmo DNA que consegue combinar dois aspectos que são importantes pra mim o frescor né? que eu gosto muito de utilizar perfumes frescos e ao mesmo tempo o fator da sensualidade esse perfume ele traz a nota de baunilha de fava tonka no fundo no fundo combinado com notas oceânicas e frutadas na abertura então ele combina tudo que eu gosto em um perfume traz o frescor traz as frutas traz as notas oceânicas e aquáticas juntamente com isso a sensualidade que vem pela baunilha e a fava tonka ele combina todos os aspectos eu ainda não usei muito ele mas vou trazer resenha pra vocês em breve deste cara aqui no canal pessoal esse foi o meu vídeo top 10 perfumes baratos nacionais para o verão espero que você tenha gostado um grande beijo e até a próxima valeu tchau 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 tchau